Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, ela decorre quando não há possibilidade de readaptação, relocação desse segurado, né, para uma outro tipo de função, impossibilitando que esse segurado se mantenha em atividade, né, e a sua concessão depende da comprovação, tá, da laborativa, que você está incapacitado, né, por meio, vai ser, de uma perícia, no caso aí no INSS, existe também perícia judicial, que nós já falamos em alguns vídeos nesses dias aqui, vale a pena você também conferir todos os conteúdos aqui do canal, tá, essa perícia médica, ela é realizada pelo INSS, tá, é importante você saber que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela não é concedida de forma definitiva, a perícia médica do INSS é realizada a cada 24 meses, tá, isso está no papel, e por conta disso, o tempo de duração, né, da aposentadoria por incapacidade total e permanente é dois anos, isso está dizendo no papel, mas nós tivemos algumas medidas provisórias aí, algumas mudanças, tá, a aposentadoria por invalidez, ela pode ser convocada, no caso aí, para um pente fino ou para uma revisão a qualquer momento, tá, o que quer dizer uma incapacidade total, né, é aquela que deixa você inabilitado, né, para trabalhar em qualquer espécie de trabalho, né, tornando você inválido, é aquela que ocorre quando existe um acidente que produz, por exemplo, uma paralisação de membro superior ou inferior, ou mesmo até a perda, né, de um membro, uma alienação mental, uma cegueira total, existem dois tipos de aposentadoria por invalidez, tá, pessoal, depende aí muito do tipo, né, de acidente ou doença que levou você a ficar num estado desse, por exemplo, incapacitado para a sua função ou para qualquer outro tipo de função, é importante você assistir esse vídeo que nós vamos decorrer sobre esse assunto, tá, a diferença entre aposentadoria por invalidez permanente, né, e a aposentadoria por invalidez acidentária, né, a diferença entre dois benefícios existem, né, na concessão, no caso aí que questiona, né, a natureza da incapacidade, né, sendo constatado que a incapacidade para o trabalho é permanente, o benefício deve ser concedido conforme estabelecido no artigo 42 da lei 8.213, barra 91, tá, quando o trabalhador solicita o benefício, né, de espécie 32, por exemplo, muitas pessoas acham que por ter esse código 32, a aposentadoria por invalidez, ela é definitiva, ele não é definitiva, tá, ela é gerada através, né, de um acidente, por exemplo, de qualquer natureza que não tenha relação com o trabalho, isso é que identifica o código 32, agora já o código de espécie 92, dá aí um entendimento para o INSS, que se trata de uma aposentadoria de incapacidade permanente acidentária, quer dizer, foi um acidente ou uma doença devido à função do trabalhador e aconteceu dentro das dependências da empresa ou mesmo no trajeto, tá, se você não sabe quando você está indo para o trabalho e retornando para a sua casa, qualquer coisa que acontecer é considerado também acidente de trabalho, tá, então, vocês viram que existe diferenças, né, entre o código 92 e o 32, a aposentadoria por invalidez, que é a mais comum, que é a 32, muita gente acha que, ah, estou definitivo, não é não, tá, pessoal, como nós falamos, existe diferença também na questão de salário, tá, na questão de valores de benefício, quando é 32 ou 92, e nós vamos tratar desse assunto também aqui dentro do vídeo, tá, essa aposentadoria, né, ela é concedida para trabalhadores que contribuíram para o INSS, tá, pessoal, o segurado, ele tem que ter aí pelo menos 12 meses de contribuição, é claro que existem doenças, né, que não exigem essa carência, nós também temos vídeos aqui no canal desses dias aqui que nós colocamos, tá, vale a pena você conferir esses vídeos, tá, ela exige que se tenha a qualidade de segurado, isso dentro do INSS também como um processo dentro da justiça, tá, um dos requisitos, né, do segurado tenha direito a esse benefício de incapacidade, é a comprovação, tá, você tem que passar na perícia e você tem que ter elementos, no mesmo jeito, se fosse aí, por exemplo, uma incapacidade temporária, tá, agora, a aposentadoria, no caso aí, de incapacidade total e permanente, ela também pode ser colocada aí à disposição da reabilitação profissional, que também tratamos em vídeos aqui no canal, que vão lhe dar aí todo o esclarecimento com relação a tudo isso, o importante é você saber, a lesão tem que ser irrecuperável e irreversível, tá, a questão de conversão do auxílio doença para incapacidade total e permanente, ela é realizada através do perito do INSS, né, que vai constatar que houve aí, por exemplo, um agravamento da lesão, ou que aquela lesão, ela não deixa que aquele segurado, ele continue trabalhando nas suas funções ou exercendo qualquer outro tipo de função, pode ser que esse perito, né, muito difícil, ele faça essa conversão dentro do INSS, a maioria dos peritos, quando constata uma condição dessa no segurado, eles, em vez de aposentar esse segurado, eles enviam para a reabilitação profissional, e nesses casos, obriga, por exemplo, o segurado que tenha direito à incapacidade desse benefício, né, de aposentadoria, muitas vezes recorrer à justiça. Dentro da reabilitação profissional, é possível você entrar de auxílio doença, você não se adaptar a nenhum curso, não tiver nenhum tipo de perfil, ou você não ter uma recuperação, uma readaptação para uma outra função, e dentro da própria reabilitação profissional, você ser aposentado, tá. Com relação a pagamentos, como nós falamos, existe diferença, né, quando, por exemplo, o acidente ou a doença que gerou essa incapacidade total e permanente, ela não tem relação com o trabalho, depois da reforma da Previdência, houve uma perda muito grande para esses segurados que se aposentam por invalidez depois da reforma, por quê? Eles perdem aí praticamente 40%, né, do que recebiam quando estava na ativa no mercado de trabalho, e esse 60% que resta de benefício, ele é muito difícil, né, porque as pessoas às vezes tinham dificuldade já de lidar com o dia a dia, sustentar a família com 100% do valor da sua renda, imagina receber 60%. Existe um adicional aí que pode ser acrescido de 2%, tá, para cada ano, que exceder 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Outra coisa muito importante você saber é que seu contrato de trabalho, ele fica suspenso enquanto você estiver recebendo o benefício do INSS. Você não pode pedir demissão e a empresa também não pode dispensá-lo. Quem é aposentado por invalidez e ficou numa situação total mesmo, que não tem capacidade mais de tomar banho, fazer comida, cuidar dos afazeres domésticos do seu dia a dia, pode receber um adicional aí de 25% na aposentadoria, tá. Isso está na lei, no artigo 45, na lei 8.213 de 1991, mas isso tudo tem que ser comprovado mediante perícia médica. Nesses casos que esse aposentado não tem condições, por exemplo, de fazer nada sozinho, não tem família, não tem ninguém que possa ajudá-lo, esses 25% adicionais vão servir para ajudar esse segurado. Você pode pedir essa perícia, no caso dos 25%, dentro do portal meu INSS. Você não precisa nem comparecer à agência, tá. Basta você acessar o portal. Se você não tem o cadastro, nós temos um vídeo aqui no canal que nós explicamos de uma maneira simples, né, como você vai fazer aí o seu cadastro dentro do portal e você vai ter todos os serviços do INSS à sua disposição praticamente. Ele é muito importante porque você pode acompanhar tudo o que está acontecendo com relação ao seu benefício. Desde o empréstimo consignado, por exemplo, um requerimento que você pediu, né, que está em análise, você pode acompanhar esse requerimento. Você pode entrar na junta de recursos, você pode pedir uma nova perícia. Todos os serviços dentro do INSS que antes você era obrigado a perder o dia inteiro dentro de uma agência, praticamente estão dentro do portal. Você consegue enviar até documentos. Olha como é importante, tá. Com relação à convocação, por exemplo, de pente fino e revisões, existem alguns aposentados por invalidez que estão exclusos, tá, de participar dessas convocações do INSS. São aqueles que já completaram 60 anos de idade, aqueles que já têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, tá, não podem ser convocados para pente fino e revisão, e aqueles portadores do HIV. Esses estão exclusos da convocação de pente fino e revisão. Outro benefício do aposentado por invalidez é a mensalidade de recuperação. Caso você, por exemplo, receba uma alta ou dentro do INSS, você passou pelo pente fino, porque você não está enquadrado dentro dessa exclusão que nós acabamos de falar, e você recebe a aposentadoria por invalidez mais de 5 anos, você tem direito à mensalidade de recuperação. Essa mensalidade de recuperação, ela lhe dá direito de continuar recebendo benefício por mais 18 meses, tá. Os 6 primeiros meses, você continua recebendo o valor integral. Depois, mais 6 meses, você vai receber a metade do benefício, e os últimos 6 meses, 25% do valor. É uma ajuda, né, pessoal. É diferente do auxílio-doença, no caso, que quando cessa, você só tem direito a receber aqueles dias que o benefício ficou ativo. Então, tem essas vantagens. Algumas reduções de impostos também, né, por exemplo, no IPI, na compra de um carro zero, imposto de renda. Você pode até consultar um contador ou um advogado para te instruir com relação a tudo isso. Com relação a benefícios concedidos judicialmente, nós estamos aguardando aí uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com relação ao INSS poder cancelar esses benefícios com uma canetada de um perito, né. O juiz demora tanto para ele ver a lei, né, analisar a lei, analisar, por exemplo, as condições desse segurado. Passa-se por uma perícia judicial. É necessário toda a documentação para comprovação da incapacidade. Esse segurado, ele atendeu todos os requisitos para ter direito ao benefício. Já teve que ir para a Justiça. Quanto tempo, né, fica esperando de 18 a 24 meses. Em média, se leva o processo judicial na Justiça Federal com relação à incapacidade negada no INSS. E esse segurado, quando ele consegue o benefício, alguns meses recebendo o pagamento, ele recebe uma convocação. E o que que acontece? Ele recebe uma alta. O benefício foi concedido porque o magistrado vislumbrou dentro da lei que esse segurado tem direito. houve uma perícia judicial que atestou a comprovação dessa incapacidade. Uma canetada de um perito, ela não pode ter mais poder do que a decisão de um juiz. E isso acontece. Então, esse processo dentro do STJ trata exatamente disso. Para o INSS, por exemplo, cessar um benefício que foi concedido judicialmente, ele também terá que entrar na Justiça e comprovar que esse segurado não tem mais necessidade de receber esse benefício, pois ele já está com a saúde restabelecida. Quer dizer, vai haver um equilíbrio na balança. Nós estamos aguardando qualquer posição, acompanhando, tá, esse processo. Quando tiver aí novidades, nós vamos trazer vídeos aqui para comunicar, né, se for uma decisão favorável, vai ser uma excelente notícia para todos os segurados. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que vocês que estão chegando aqui a primeira vez, tenham gostado da maneira que nós trazemos aqui nossos vídeos, conteúdos, da maneira que nós explicamos. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre ser beneficiado com os nossos vídeos, né. Você pode aproveitar todos os vídeos postados e todos os dias colocamos conteúdos aqui esclarecendo, né, trazendo conhecimento que pode ser importantíssimo para você resolver algum problema que você esteja passando dentro do INSS. Então, você só tem a ganhar e o melhor de tudo que é gratuito. Você não paga nada. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo aqui, muitos desde o início do canal. Meu, muito obrigado pelo incentivo, compartilhamento, pela ajuda, né, em levar informações para aqueles que mais precisam. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Lhe traga em dobro todo o bem que você faz com muita prosperidade, alegria e harmonia, tá. Tudo o que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.